Música Sou o Ronaldo, zoqueiro do Maiaquê Liderança Indígena de Mato Grosso Estamos aqui pela liberdade do nosso país Música 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 Mi gente, habla José Miguel Velázquez, venezolano Estoy aqui luchando con Brasil, con mis hermanos brasileiros Por la paz, por la libertad Viva Brasil Música Estamos aqui unidos pela nossa bandeira verde e amarelo Pelo amor a nossa pátria Brasil Música 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 Música